Põe-me de pé em novo dia Carego minha cruz para cima Sou soldado de Jesus, sou ponto de partida Bíblia é minha arma com balas infinitas Jesus é o comandante É só apenas um porta-voz Fazemos apenas o que a gente ouve Lutamos contra a oposição Dropa inostintiva, Jesus nos fortalece E já foi dito, nenhum mal mais prevalece Firme na rocha, vencedores sempre somos Uma cruz, carregada, seguiremos Jesus Bíblia na mão, nossa arma já tá carregada Cada tiro é uma vitória pra demônios bofetadas